Incentivar o esporte e preparar futuros campeões. É o Bolsa Atleta, a maior ação de patrocínio esportivo olímpico e paralímpico do mundo. Em Manaus, por exemplo, oito esportistas com deficiência contam com esse apoio. O foco agora é intensificar a rotina de treinamento para representarem o Brasil em casa, em 2016. A limitação física não é barreira para o esporte. Na Universidade Federal do Amazonas, existe um programa de atividades motoras para deficientes. Maria Cardoso, que teve paralisia infantil, escolheu basquete em cadeira de rodas. Desde quando eu comecei, eu me senti muito melhor. Não tem barreira para o esporte. É só força de vontade. Se a pessoa tiver força de vontade, ela consegue muita coisa. O que mais nós observamos nesses atletas é a autonomia e a independência. Eles passam a se tornarem independentes. Estão muito mais motivados, procuram sempre uma prática melhorar cada vez mais. E foi na Universidade Federal do Amazonas que Valéria começou a praticar natação. Ela nasceu com uma má formação na coluna, o que não impediu que se apaixonasse pelo esporte. Em 2008, representou o Brasil e ficou entre as oito melhores do mundo. Com certeza foi a Paranímpia de Pequim a melhor competição da minha vida e uma das melhores conquistas que eu tive. A nadadora recebe o benefício do Bolsa Atleta. A ajuda mensal é de cerca de 900 reais. O programa Bolsa Atleta existe desde 2005 e é a maior ação de patrocínio esportivo individual em todo o mundo. Investimento financeiro que busca dar condições de treinamento e garantia de participação nas competições. Simplício Campos se tornou para-atleta após perder o braço em um acidente. Ele é nadador paralímpico, beneficiado pelo Bolsa Atleta. Entre as vitórias dele está o Campeonato Brasileiro de 100 metros por boleta. A ajuda do Bolsa Atleta é muito importante porque nós atletas de alto rendimento, o nosso custo é muito alto. Então com essa bolsa a gente pode comprar uma suplementação, equipamento e também curtir as despesas das competições. Agora o foco comum dos paratletas é intensificar a rotina de treinamento para representarem o Brasil em casa em 2016. Com certeza, acho que a meta de todo atleta agora que não conseguiu ir para Londres ou qualquer atleta que esteja começando, com certeza é 2016. Porque competir em casa não tem nada melhor do que a torcida. Um incentivo para esses atletas, né?